Olá, eu sou a Ana Schermack do Pousa por um Café e hoje, a pedido do Submarino, eu vim aqui indicar pra vocês alguns livros de RPG. Leitor Assídua e Game Master nas Horas Vagas. Eu acho que esse poderia ser o meu perfil em qualquer rede social. Eu sou apaixonada por Dungeons & Dragons, já jogo há mais de 10 anos e há alguns anos eu comecei a mestrar e me interessar ainda mais por todo esse universo. Fiquei muito feliz com o convite do Submarino pra vir aqui indicar alguns livros pra vocês e por isso eu preparei um top 5 com os meus livros preferidos, algumas aventuras legais, livros pra quem tá começando e até fantasias pra vocês se inspirarem na hora de criar a sua aventura ou seus personagens. Mas antes da gente começar, eu preciso fazer uma pergunta muito importante. Você já jogou RPG? Sabe o que é RPG de mesa? O Roly Playing Game nada mais é do que um jogo de interpretação e sorte também. Afinal, você pega seus dados, papel, caneta, junta os amigos e joga por horas e horas e horas. É literalmente um jogo que não tem fim se você não quiser. RPG e Dungeons & Dragons é uma das minhas paixões e eu tô sempre interessada em conhecer um pouquinho mais. Então eu espero e ficaria muito feliz se esse vídeo incentivasse vocês a conhecer um pouquinho mais sobre RPG ou quem sabe começar a jogar. Bem, o primeiro livro desse top 5 é um livro pra quem tá começando a jogar. Primeiro de tudo, eu preciso saber que tipo de sistema você gostaria de jogar. Tem Dungeons & Dragons, que é o sistema clássico, medieval, mas além desses existem vários outros. Inclusive um brasileiro, que é o Tormenta. Mas o inicial, assim, pra começar, logo de cara, é importante que você tenha as regras principais, as regras do jogo. Todo e qualquer sistema tem os seus livros iniciais. Livro do jogador, livro do mestre, livro de monstros. Com esses três livros básicos, você consegue criar qualquer aventura em qualquer universo, em qualquer mundo que você imaginar, dentro de qualquer sistema. Então depois de escolher o jogo inicial, você pega, coloca o seu livro do jogador, o livro do mestre, o livro do monstro no carrinho, compra lá no site do Submarino e começa a sua aventura. Literalmente, com esses três livros você pode criar qualquer aventura. E jogar, assim, por anos e anos com seus amigos. O mais legal é que Dungeons & Dragons tem esses três livros e eu indico muito, tanto o Player's Handbook, o livro do jogador, o livro do mestre e o livro de monstros. Eu tô muito repetitiva. Mas enfim, são os três ideais e principais que você tem que ter pra começar a sua pequena coleção de livros RPG. O segundo livro dessa lista são, na verdade, dois. São livros que eu adorei jogar. E eu escolhi pra isso o Horde of the Dragon Queen e o The Rise of Tiamathe, que são aventuras oficiais de Dungeons & Dragons. Com esses dois livros você joga com os personagens de nível 1 até nível 20, níveis épicos, assim, personagens que são verdadeiros heróis no mundo. E nesses dois livros você tá basicamente tentando impedir o culto do dragão a trazer Tiamathe de volta. Então se seus jogadores, seus amigos gostam de dragões, aventuras épicas e muita, muita investigação, essas duas aqui são as aventuras perfeitas e, tipo, que precisam estar na sua estante e que você precisa ler pra mostrar pra eles. Porque é muito legal. Eu mestrei essas aventuras pros meus amigos e foi incrível. Foram horas e horas e horas de diversão, lutando contra dragões e realmente entrando em um mundo fantástico e esquecendo do universo que existe além disso. O próximo livro da lista é o livro que eu gostaria de jogar. Eu escolhi pra isso Dragon Age, que é inspirado em um jogo online, que é inspirado em um jogo já bem conhecido. E eu escolhi Dragon Age porque eu gosto muito de fantasia mais dark, mais sombria. E aqui, novamente, você tem um mundo medieval e você pode criar magos, guerreiros, ladinos e lutar contra os piores inimigos do mundo. Então, lá no site do Submarino também tem o livro de Dragon Age. Então, por isso, eu vou terminar esse vídeo e aí eu vou lá comprar o meu exemplar pra poder jogar e conhecer um pouquinho mais sobre o RPG de Dragon Age. O próximo livro dessa lista é um livro que não necessariamente é RPG, mas que eu gosto, que me inspira pra jogar, que eu gostaria muito de conhecer. E pra isso, eu separei a trilogia dos espinhos do Mark Lawrence. Esse livro é lindo e maravilhoso. Se você pegar a edição de colecionador, que é a que eu tenho, mas esqueci de pegar agora. É uma edição linda, que tem mais de mil páginas. Ela parece um grimório de bruxo maravilhoso. Além de ser um livro legal, você pode fingir que é o seu grimório enquanto tá jogando de mago em Dungeons & Dragons. É incrível. E esse livro é com uma fantasia mais sombria. Ali você não tem heróis, mas sim anti-heróis. E é todo aquele universo mais... cheio de nuances. Não é tudo preto e branco. É mais caótico. E é mais tudo... hum... Tire as suas próprias conclusões, quem é certo e quem é errado. Eu gosto muito desse livro. E o Mark Lawrence é um novo nome aí na fantasia que tá dando o que falar, que é incrível. E vocês precisam conhecer se gostam de fantasia. Ele é fantástico e, enfim, vale muito a pena pra se inspirar não só em personagens, mas em mundos, enfim, todo o universo do Mark Lawrence em a trilogia dos Espíritos. Mas, se você quer mais uma diquinha, calma, eu preparei um bônus extra, que é, claro, o nome do vento. Eu sei que o nome do vento já é um queridinho de muita gente, mas se você ainda não leu o nome do vento, você precisa conhecer. Afinal, todo mundo quer jogar de bardo depois de conhecer o Kvolt. E, enfim, conhecer um pouco mais sobre a história dele e toda essa história que ele conta pra gente lá em O Nome do Vento. Então fica a dica, porque todos esses livros vocês também podem encontrar lá no site do Submarino. Mas antes de você sair correndo, pegar os seus dados e começar a jogar, espera que eu tenha mais uma coisinha pra falar pra vocês. Eu fui convidada pelo Submarino a fazer uma curadoria especial lá no site, com esses livros que eu citei e vários outros super legais pra quem gosta do universo geek, RPG e mundos medievais. Então clica aqui embaixo no sobre, que tem um link que eu deixei certinho pra vocês acessarem e poderem comprar esses livros e, enfim, conhecerem outros universos fantásticos. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima!